Olá, amigos da Cooperativa Integrada. Esta semana tem destaque para a primeira onda de frio pelo país, que vai diminuir bem as temperaturas entre a quinta e a sexta-feira nos estados do centro-sul, desde Mato Grosso do Sul até os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A chuva também começa a diminuir de forma mais significativa, mas entre amanhã, terça e a quarta ainda ocorrem alguns temporais, em especial em áreas do estado catarinense e também no Paraná. Essa chuva pode acumular cerca de 30 a 45 milímetros, em especial no litoral paranaense. Agora, pelo Rio Grande do Sul, destaque para o tempo firme e seco. Com esse ar frio se expandindo cada vez mais, não tem previsão de chuva na maior parte do estado gaúcho, mas ainda podem ocorrer pancadas bem localizadas entre o litoral e o extremo norte do Rio Grande do Sul. Já na semana do dia 23 a 27 de abril, pancadas mais irregulares e mal distribuídas. Ainda boas aberturas de sol, temperaturas amenas e acumulados que não passam nem de 5 milímetros na maior parte da região. Na cidade de Goiô-Ere, a chuva ainda continua entre os dias 18 e pelo menos até o dia 29, mas de maneira muito irregular. São cerca de quatro dias com chuva de forma mais significativa para a região. E com isso, o frio também ganha destaque. Total de 63 milímetros acumulados, isso pelo menos até o final deste mês. Na região de Arapongas, também no estado paranaense, uma janela ainda com chuva de forma mais significativa entre os dias 18 e 19. Depois, tempo firme e bastante seco. Apenas dois dias de chuva de forma mais significativa, mas os acumulados ainda podem passar de 50 milímetros. Já em Açaí, também no estado paranaense, chuva perdendo cada vez mais intensidade. E pelo menos até o começo do mês de maio, não tem previsão de chuva significativa para a região. Agora em Cambará, chuva continua entre os dias 18 e 19 e vai perdendo intensidade. Cerca de 56 milímetros acumulados. Com o ar frio ganhando força, diminui bem as temperaturas, principalmente durante o final de semana. Agora em Campos Novos Paulista, chuva continua entre os dias 18 a pelo menos o dia 20, mas os acumulados podem passar de 70 milímetros. Cerca de quatro dias com chuva de forma mais significativa. Depois, uma janela de tempo firme e seco e a chuva retornando de forma muito mal distribuída no dia 29 de abril. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!